Você sabia que existem vários jogos brasileiros que foram lançados para o Playstation 4? Você pode até conhecer um ou outro, mas eu duvido que você conheça todos os games dessa lista aqui. E aí, players! Tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje vamos ver aqui 10 jogos brasileiros que você consegue jogar diretamente do Playstation 4. Tem game aqui de desenho até da Cartoon Network, tá ligado? Tem muita coisa legal que eu acho que você vai curtir. Então, fortalece com seu joinha se você gosta desses vídeos aqui falando de jogos brasileiros. Se inscreva no canal também, fechou? O primeiro game que a gente vai ver aqui hoje foi desenvolvido por um estúdio lá de Porto Alegre, chamado de Pixel Hive. E dá pra dizer sem sombra de dúvidas que esse é um jogo pra gringo nenhum botar defeito. E eu tô falando aqui do excelente jogo Case and the Wild Mask, que inclusive eu zerei e platinei, peguei todos os troféus, porque esse jogo é incrível. E ele é uma grande homenagem aos clássicos games dos anos 90, como Mario, Sonic, Donkey Kong, Mega Man e vários outros. E o jogo tá disponível no Play 4 desde o ano passado. Nele, nós controlamos uma coelhinha chamada de Case, que tem que enfrentar um monte de vegetais amaldiçoados pra tentar salvar o seu amigo da maldição que vem se espalhando por um conjunto de ilhas chamado de Carrotland, ou Cenouralandia, em uma tradução mais abrasileirada, tá ligado? O mais legal de tudo é que o jogo é absurdamente lindo, com uma pixel art de respeito, e a jogabilidade também não fica pra trás, não. Porque aqui você tem vários poderes diferentes, você pode girar, pode planar, e você transforma, também tem umas máscaras que te dão poderes diferentes em algumas fases, que deixa você mais rápido, e traz uma dinâmica única pro game, que deixa a parada extremamente mais divertida e desafiadora também. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse jogo dá um orgulho danado, e nada melhor do que ele pra abrir a nossa lista aqui de jogos brasileiros que saíram pra Play 4. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar em podcasts, não é verdade? Já que canais como o Flow Podcast e o Podpá simplesmente dominaram o YouTube esses tempos atrás. No meu YouTube, inclusive, só aparece cortes, né? Pelo amor de Deus, já não aguento mais. Mas antes dessas grandes ondas de cortes pra todo lado, lá em 2015, um podcast de games chamado 99 Vidas fez um financiamento coletivo bem bacana pra criar nada menos do que um game totalmente baseado neles próprios. O nome desse jogo é 99 Vidas, ele segue aquele estilo de jogo de luta de rua, casca grossa, que de acordo com eles mesmos, é uma grande homenagem aos games como Final Fight, Double Dragon, Battletoads e Street of Rage. O game é muito bonito também, tem vários chefes super poderosos, muitas referências pra quem acompanhava os podcasts deles, e no cenário você consegue achar muita referência legal de construções e tal, é muito louco. E o mais da hora é que ele foi lançado pro Play 4 lá em 2017, tem pra PS Vita também, fortalecendo ainda mais a comunidade brasileira na biblioteca desse console. Voltando agora pros tempos atuais, o Game Insighted do estúdio brasileiro Pixelpunk vem chamando muita atenção ultimamente. Ele é o Metroidvania dos Brabos, onde a história se passa em um futuro apocalíptico, onde a raça humana foi completamente extinta e somente androides sobraram no planeta Terra. Nesse jogo a gente controla uma dessas androides chamada de Alma, que começa o jogo completamente sem memória e aos poucos começa a recordar de um antigo amor que ela quer reencontrar a todo custo. Mas esse não é o único grande problema, já que por motivo da história, todos os NPCs que a gente encontra no game tem um tempo de vida curto e limitado, e se a gente demorar demais pra terminar o jogo, vários personagens queridos podem acabar se tornando monstros pra sempre nesse processo. É um jogo fantástico, com uma história visual e trilha sonora impecáveis, e pra melhorar, esse jogaço tá disponível também pra PS4 e várias outras plataformas. Assim como vários dos games já listados aqui também. Para os fãs dos clássicos jogos de roguelike, também existe um jogaço feito aqui no Brasil que se chama Dendy Ace, que foi feito por um estúdio lá de São Paulo chamado de Mad Mimic. Nesse jogo nós controlamos um super mago espalhafatoso chamado de Dendy Ace, que é aprisionado em um espelho amaldiçoado por um ilusionista do mal, e tem que lutar e passar por um monte de desafios extremamente perigosos pra fugir de lá e reconquistar a sua liberdade. Além disso, esse jogo tem uma dublagem muito especial que conta com participação de vários youtubers muito famosos aqui na plataforma, como Patif, BRKS Edu, Amaete e vários outros. Poderia ter chamado nós também, né? Vacila aí, né, pô? Sacanagem. Sem mágoas por aqui, tá bom, gente? E a galera da Mad Mimic realmente não brinca em serviço. E antes mesmo de lançar o Dendy Ace, eles já haviam lançado vários outros jogos. E entre esses, um dos que mais me chamou atenção foi a Mônica e a Guarda dos Coelhos, que é um tower defense com foco cooperativo que te deixa jogar com até quatro amigos ao mesmo tempo. Ele foi lançado em 2018 pra PS4 e conta com mais de 150 missões diferentes, então ele não é um jogo feito só pra vender em cima da marca não, tá? Eu já joguei bastante com a minha namorada, é divertido pra caramba e vale a pena dar uma olhadinha. O próximo jogo aqui eu acho que dispensa apresentações, já que ele é ninguém menos do que o primeiro jogo brasileiro a ser vendido em mídia física pro Play 4 e um dos maiores sucessos da indústria nacional dos últimos anos. Eu tô falando aqui do Horizon Chase Turbo, que foi desenvolvido pela Akiris Game Studio. Pensa num game que apela pra nostalgia, galera. Você que já acompanhou o canal há mais tempo tá cansado de ver eu falando dele aqui no canal porque é uma obra de arte, esse Horizon Chase é muito louco. Os desenvolvedores fizeram de tudo pra deixar esse jogo com o maior gostinho de Top Gear possível, adaptando o formato de corrida arcade desse clássico pra uma jogabilidade moderna com gráficos muito bonitos. Mas eles não pararam por aí, não. Eles até chamaram o compositor da música original do Top Gear pra também criar a trilha sonora desse game. Então se você jogou e já achava muito semelhante ali os gráficos e tudo mais, a música também parece porque foi feito pelo mesmo cara. E recentemente ele ganhou até uma expansão com carros de Fórmula 1 fazendo também uma grande homenagem ao Ayrton Senna. Vale a pena demais conhecer. Já que a gente falou aqui em nostalgia, outro game que apela forte pra saudade é o Blazing Chrome, que foi lançado lá em 2019 pela JoyMasher. Os desenvolvedores desse jogo fizeram basicamente o seguinte, eles pegaram uma panela bem grande, colocaram o Contra e Metal Slug lá dentro, misturaram tudo até sair o Blazing Chrome. Porque é impossível não notar a semelhança dele com esses clássicos aqui. Esse é um jogo daquele estilo Run and Gun e a história dele tem também toda uma pegada meio Exterminador do Futuro com uma revolução das máquinas e outras maluquices. É um jogo maneiro e que com certeza vai agradar principalmente os jogadores mais velhos que curtem esses clássicos aí da infância. Mas galera, agora chegou a hora da gente falar de um dos projetos mais ambiciosos desse vídeo aqui. Você já imaginou como seria um The Last Guardian feito por brasileiro? Eu acho que seria incrível, né? Mas a gente já teve uma palinha do que é um jogo BR nesse estilo aí, tá? Que poderia chegar próximo disso. Que foi o jogo Thorin, que foi lançado em 2015 pela Sword Tales pra PS4 e PC. Esse game tem a mesma pegada misteriosa de Shadow, Ico e The Last Guardian, onde a história não te conta muita coisa mesmo, você tem que ir jogando e entendendo ali a mecânica, como é que funciona. O mundo vai te explicando mais ou menos como é a história. Fazendo tudo de uma forma bem artística e minimalista. Ele também é um jogo consideravelmente bonito, se você considerar que é um jogo brasileiro em 3D. A maioria dos games que a gente citou aqui são 2D, né? Mas o seu grande defeito são os controles que são fracos e a câmera totalmente maluca, que deixou muita gente revoltada na Steam, inclusive. Mas mesmo assim, talvez em alguma promoção ou outra, se você quiser dar uma olhada, acho que vale a pena conferir. Não é o fim. É a sua vez para você encontrar nosso novo começo. Outro Metroidvania brasileiro que vai entrar para essa lista aqui, que é muito bom, é o Dandara, que foi lançado em 2018 e que chama a atenção por conta dos seus mapas sem direção, onde não tem chão e nem teto e um mapa que simplesmente buga a sua cabeça no bom sentido. A história do jogo é aquele clichê do mundo estar acabando como sempre, coisa que a gente vê todo dia por aí. Mas a jogabilidade maluca e os gráficos lindos fazem desse game um ótimo jogo para você conhecer. Pra terminar esse vídeo aqui com chave de ouro, vamos ver agora um beating up fantástico chamado de Nijin Clash of Carrots, que foi lançado em 2019 pelo estúdio Pocket Trap. Nele, nós podemos escolher entre dois protagonistas diferentes para lutar batalhas épicas em pleno Japão feudal, em busca das cenouras que foram roubadas pelo grande vilão do jogo, que é o Shogun Moi. E além de ter ótimos gráficos e uma jogabilidade sólida, o game tem ainda um modo cooperativo e muita customização para os jogadores, contando com mais de 150 itens de armas até melhorias. O game fez tanto sucesso e agradou bastante gente que o Cartoon Network Brasil criou até um desenho animado baseado nele, olha que da hora, que é o Ninjin. E dá pra dizer que tudo isso, sem sombra de dúvidas, foi muito merecido, porque o game é muito divertido. Mas e aí galera, qual foi o jogo brasileiro que você mais curtiu desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você acha que ficou algum outro jogo de fora também, fique à vontade para você mandar a sugestão. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, e eu vou deixar para vocês aqui mais dois outros vídeos de conteúdo de jogos brasileiros que você vai curtir. Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.